O Galaxy A34 é o celular que tá mais fazendo sentido você comprar, porque ele é barato e ele entrega tudo. Primeiro que ele é um celular lindo demais, tem uma traseira fosca, inteiramente lisa e dependendo da claridade ele tem um espelhado. Ser fosco é um ponto positivo sim, porque não vai aparentar as marcas de dedo e muito menos os riscos. Então se isso é ponto negativo, eu não sei o que é ponto positivo, porque isso vai te trazer uma durabilidade muito maior do seu celular e vai parecer que sempre está novo. Aqui em cima é a nossa gavetinha pra gente colocar os nossos chips, que eu achei bem legal ser na parte de cima do nosso celular. Aqui embaixo é a entrada pra carregador, microfone, saída de som, embaixo e saída de som em cima. Então a gente tem um áudio estéreo, a melhor qualidade de áudio também. E uma das melhores tecnologias de tela, obviamente, uma tela de 6.6 polegadas, então tem um tamanho ótimo, uma tela grande, com impressão de digital na tela que é super premium e funciona super bem. Super AMOLED Full HD+. Basicamente essa tela tem economia de bateria e a qualidade de imagem é incrível. É um celular de R$1.500 e esses dias estava até R$1.700, mas agora já diminuiu o preço de novo. E eu vou te falar, vale a pena, porque a gente não tem essa tela, nem o iPhone 11, que custa R$2.800. Essa tela do iPhone 11, ela é mais simples do que a tela que a gente tem no A34. Essa tela aqui tem a maior durabilidade de bateria, o smartphone, porque todas as partes da minha tela que estiverem na cor preta, vão estar apagadas, os pixels pretos são desligados, então você tem durabilidade de bateria muito maior. É uma telinha rápida de 120 Hz, que tanto para a gente mexer no dia a dia, e principalmente na hora da gente jogar aquela partida, faz toda a diferença a tela ser rápida. E o processador, é claro que tem que acompanhar, que é o Dimensity 1080 com 6 de RAM, 128 de armazenamento interno, então é muito espaço de armazenamento que a gente tem aqui. E eu vou te falar, esse processador está trazendo uma potência gigantesca. Sempre fica pensando no preço, né? Lembra que eu falei que ele é um dos maiores custo-benefício? Então, ele você paga 1.500, o iPhone 11 você paga 2.900, 2.800, e tem a mesma potência do A34, tá? O A34 está batendo 538 mil pontos, quase a mesma pontuação do iPhone 11, então ele está muito potente aí na hora de você jogar, você vai jogar com gráficos máximos, jogos bem pesados. E é claro que a Samsung fez um trabalho incrível com as suas câmeras também. A câmera padrão dele é de 48 megapixels, com um dos melhores sensores, que é o sensor da Sony. Temos uma grande regular de 5, uma lente de modo retrato também de 5, e a de selfie é de 13 megapixels. Então, bota qualidade alta, ele está superior à maioria dos smartphones, né? Seja na faixa de preços dele, seja até mais caros, ele está melhor. Então, é a melhor opção, é um smartphone barato, que está valendo muito a pena, e acompanhando até mesmo o IP67. O IP68 é a máxima proteção contra água e poeira, e ele já vem com o IP67, que é o suficiente para a gente ter uma durabilidade legal, se respingar, pingar água, não vai estragar. Deixe aí nos comentários se você teria um desse, e para te ajudar, o link na descrição é do lugar mais barato. Deixe aí nos comentários se você tiver um desse, e para te ajudar, o link na descrição é do lugar mais barato.